Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqueles também que nos assistem pela internet, também sejam bem-vindos. E hoje a gente está trazendo esse tema aí, humildade, um tema muito importante, como vocês poderão ver. E a gente não vai poder falar de humildade sem falar de orgulho. A gente vai entender por quê. Mas antes de a gente entrar, porque se a gente vai falar de humildade, a gente tem que falar do capítulo 7 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas antes de entrar nesse capítulo 7, a gente queria falar sobre um artigo do New York Times, que chamou muita atenção, antes de chegar lá, na verdade. Vamos descobrir o que que o dicionário nos fala sobre a palavra humildade. Bem, humildade, virtude com que manifestamos o sentimento de nossa fraqueza. Condição de quem é pobre. Você fala, aquela pessoa humilde, né? Então a gente fala, a pessoa é pobre, de poderes materiais, né? Demonstração de respeito, de submissão, aquela pessoa é humilde. Sentimento de inferioridade. Bem, o oposto de humildade, orgulho. Como a gente vai ver no decorrer da nossa conversa, vocês vão ver que esses conceitos do dicionário, eles são muito simplistas. Eles são muito, eles não vão a fundo do que realmente significa ser humilde, exercer humildade. Tá? Essa é a intenção, né? Aqui, vamos ver. A gente vai conseguir, né? Bom, como eu estava falando no começo, antes da gente pular e falar do Evangelho, eu queria falar com vocês o que que a ciência fala sobre a humildade. Por que, coincidentemente ou não, eu estava lendo um artigo no New York Times sobre esse mesmo tema. E o título do artigo estava assim, Be Humble and Proudly. Seja humilde e orgulhoso de ser humilde, né? Será que eles quiseram dizer isso? Então, esses estudos, na verdade, existem desde a década de 90, mas existem agora os estudos mais recentes a respeito. Então, há um interesse da ciência sobre o tema, a temática humildade. Vamos descobrir porquê. Humildade, segundo o artigo, não é o traço de personalidade mais arrojado, mas é importante, segundo estudos, e é difícil de fingir. Hum... Então, a gente vai falar, não, eu sou humilde. Mas aí, através de ações, palavras, a gente vai ver que você não é. A maioria de nós não é. Entendeu? Então, a própria ciência está falando, olha, gente, é difícil de fingir. Não dá para fingir. Humildade. Interessante, né? A outra coisa que eles falam também é de humildade intelectual, da capacidade de ser humilde. Não tem nada a ver com ser educado ou não ter uma educação formal, tá? Continuando o artigo, ele fala assim, Uma disposição humilde pode ser fundamental para sustentar um relacionamento comprometido, também pode nutrir a saúde mental de maneira mais ampla, fornecendo um recurso psicológico para afastar rancores, sofrer pacientemente e perdoar a si mesmo. Não comecei a falar do evangelho, hein? É ciência, psicólogos, pesquisa, tá? Olha só. Então, humildade, como disse Jesus, é a primeira virtude, a mais importante, tá? Como a gente vai ver. Muito bem. Agora, né, não tem como, a gente tem que entrar no evangelho, lógico, porque Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. O que, afinal, o mestre pretendia nos chamar atenção? Por pobres de espírito. O que será que ele quis dizer com essa frase, né? Muito bem. Para a gente entender isso, se você verificar, se você ler o capítulo 7 do evangelho segundo o espiritismo, na parte que tem a instrução dos espíritos, tem o espírito lacordier, e ele vai nos dar as seguintes instruções. Ele fala assim, a incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então, a humildade, ela é uma virtude bem esquecida, como ele está dizendo para nós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão poucos seguidos. Gente, ele falou isso em 1857? Mudou alguma coisa? Não muito. A gente está precisando melhorar. Estamos melhorando, né? Dá para melhorar um pouco mais, como a gente vai ver. Então, tivemos exemplos? Tivemos. Seguimos eles? Não. A maioria não. E, no entanto, sem humildade, poderei ser caridosos para o vosso próximo? Vocês acham que a caridade, para ser caridoso, você tem que ser humilde? Tem que ser humilde para ser caridoso. O que se deve entender por pobres de espírito? Entretanto, digam que o que disseram forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnece. A gente tem aqui os homens de saber e de espírito. Então, tem duas categorias no entender do mundo atual. Tem aqueles que são espirituais e tem aqueles que só sabem. São os cientistas, aqueles que não acreditam em nada. Eles só acreditam no saber. Então, eles formam, geralmente, autoconceito de si próprios, da sua superioridade, sem que considerem as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares. E eles não podem elevar o olhar até Deus. Ora, tantos esses que consideram, entendem Deus como uma soberania espiritual, tanto aqueles que acreditam em Deus como uma soberania espiritual e aqueles que não acreditam, todos vão desencarnar. Todo mundo. Certo? Como eles serão recebidos no reino dos céus? Da mesma maneira? Veja, Lacordière foi um bispo na época. Então, por isso que ele tem essa linguagem mais religiosa. Olha, vai ser recebido por Deus dessa maneira. O que a gente aprendeu no espiritismo que valida tudo isso que ele está falando? A nossa condição espiritual vai estar descrita no nosso corpo espiritual. Então, vai estar no corpo espiritual. Se nós formos pessoas que realmente consideramos Deus como uma soberania, e você considerando Deus como uma soberania espiritual, então você é uma pessoa espiritualizada, você acredita em muitas coisas que podem melhorar o ser humano, ao contrário daquelas pessoas que só acreditam no material. A gente sabe, por exemplo, que não é só essa existência, são outras. Então, na hora que nós desencarnamos, nós vamos ter uma condição diferente daquele que é totalmente materialista. Então, é isso que o Lacordière está tentando dizer. Como é que você vai ser recebido? Bem, a ninguém será concedida entrada nesse reino sem o quê? Sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Então, quando Jesus fala de pobres de espírito, ele quer dizer o quê? A simplicidade no coração. Não precisa ter aquela... Você pode ter uma formação acadêmica, ser doutor em muitas coisas, mas você tem uma simplicidade no seu coração. Você entende as coisas da vida, você entende que você não conseguiu aquilo tudo sozinho, e que tudo isso é temporário. Então, dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Não é que ele vai ser barrado, como a gente sabe nas obras espíritas, como que quanto mais materialista você é, mais difícil será a sua passagem para outra dimensão, como desencarnado. Muito bem. A gente não pode falar de humildade sem falar de orgulho, porque eles são completamente opostos. Então, em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. Então, quanto mais humildade você tiver, mais próximo de Deus você estará. Ao contrário, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura? E é isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então, ele afasta, o orgulho afasta de Deus. Então, aquela pessoa que é humilde, que ela aceita com resignação as dificuldades, não fica reclamando o tempo todo, entende que Deus está no comando, é a pessoa mais humilde, é a pessoa que vai navegar com mais tranquilidade entre as dificuldades. Vai ser fácil? Não. Vai continuar difícil. Mas vai saber que está sendo amparado, não está sozinho. Diferente do orgulhoso. Felicidade do futuro. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em quê? Em qualidades morais. Faz sentido? Exemplo de humildade. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual foi a resposta dos espíritos? Todo mundo sabe. Vede Jesus. No imperativo, não é? Bem simples e direto. Acho que é uma das respostas mais curtas que tem no Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Simples. Esse foi nosso modelo. Tá? Do Livro Pão Nosso, no capítulo 2, pensa um pouco. Esse é o título. Aliás, esses livros são ótimos, viu, gente? De cabeceira. Acabei de falar na aula. Pão Nosso, Fonte Viva. Excelentes para a leitura, para acalmar a mente, para a gente poder dormir, para a gente poder acordar, enfrentar o dia, né? Olha só o que fala Emmanuel. O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu duro pão dos pescadores, dos pecadores, dos pescadores humildes, desculpa, e terminou a santa, tarefa santa entre dois ladrões. Em um parágrafo, Emmanuel resumiu a vida do Cristo. Para que serve esse parágrafo quando a gente acorda reclamando de tudo? A gente acorda reclamando, aí a gente lê esse parágrafo e fala, quem sou eu, né? Onde está a minha humildade? Quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Pode até reclamar, só não pode ficar o dia inteiro reclamando, né, gente? Mas vamos ver aqui Jesus, né? Que foi nosso exemplo. Qual foi o primeiro exemplo que ele deu? Lá, já logo no nascimento, ele nasceu numa manjedoura. Então, a manjedoura assinalou o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. O único título que Jesus aceitou foi o de mestre. Que ele reclamou para si, né? O título de mestre. Ainda que fizesse jus as mais excelentes denominações honoríficas que possamos imaginar, foi o de mestre. O título, porque ele reivindicado, porque realmente Jesus é o mestre Celso, o educador incomparável. Outra demonstração de humildade, né? Quem eram os seguidores de Jesus? Os doutores? Não, os doutores desafiavam ele o tempo inteiro. As pessoas simples. Esses eram os seguidores de Jesus. Outra lição de humildade está na passagem de João, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 9. Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, se eu, Senhor, disse Jesus e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, que era uma demonstração, né? Última de humildade. O divino mestre deixa como exemplificação máxima a humildade, indicando-lhes que essa deve ser a opção do verdadeiro cristão, que será reconhecido por sua capacidade de desprendimento. Muito bem. Temos outros exemplos dessas pessoas que seguiram Jesus. Principalmente no quesito humildade. Vamos ver. A gente reconhece a maioria das fotos aí, né? A gente vê Chico, da esquerda para a direita, depois quem? Irmã Dulce, depois tem Sócrates, vou pular essa senhora, depois eu falo dela. Depois tem quem embaixo, na segunda linha? Madre Teresa, Kardec, Gandhi, aquele é Pestalozzi, lembra? Foi educador de Allan Kardec. Depois temos o Mandela, Francisco de Assis, Bezerra, Joana de Ângela. Mas quem é aquela senhora ali do canto direito? São aqueles humildes desconhecidos, né? Que a gente fala que ninguém sabe. Alguém sabe? Eu não sabia até eu fazer essa palestra. Ela é uma pediatra. Não sei se ela desenvolveu... Oi? Oi, Walter. Como? Não entendi. Se ela é baiana? Não, ela não é baiana. Eu acho que não. Sinto muito. Olha a humildade, né? Não é baiana. Baiano. Sinto decepcionado. Não é baiana. Bom, ela chama-se Zilda Arnis Newman. Ela nasceu em 1934 e faleceu em 2010. Ela foi uma brasileira pediatra e ela trabalhava com o cardinal Dom Paulo Evaristo Arnis, que era o ex-asservispo de São Paulo, porque ele foi contra a ditadura militar no Brasil. E essa Zilda ficou internacionalmente conhecida pelo trabalho, porque ela fundou uma pastoral católica para cuidar de crianças pobres. durante três décadas. Durante três décadas, ela fez isso. E ela também incluía não só as crianças, como as pessoas também mais pobres e os idosos. Então, durante 30 anos, ela fez isso. Sabe como ela morreu? Num terremoto no Haiti. Até lá, ela foi parar. Provavelmente, por causa da ditadura militar, como o arcerbispo era contra, provavelmente foi perseguida. Eu não tenho a história completa, mas vejam lá se vocês querem pesquisar. Porque são essas pessoas que a gente não fica sabendo, só nessas horas. Muito pouca gente aqui sabia. Eu mesma não sabia. Até eu fazer esse trabalho aqui, eu não sabia. Está interessante, não é mesmo? Então, essas pessoas são o quê? São grandes exemplos que se fizeram pequenos. Essas pessoas seguiram o exemplo do Cristo. Bom, está bom. Outro exemplo aqui é o Chico Xavier. A gente não pode deixar de falar nele. E tem essa psicografia dele, do Emmanuel, que saiu no jornal Espírita Nova Luz, em junho do ano 2000. E ele fala o seguinte. A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no bril pessoal, apenas abençoa. Profundo, né? Tá bom, gente. Até agora a gente falou que é ser humilde, né? Mas o que não é humildade? Porque a gente confunde demais, tá? A gente confunde demais a humildade. Vocês já fizeram essa pergunta para o espelho? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais espiritual do que eu? Isso é boa, né? Fala a verdade. O que não é humildade? Subserviência. Não é humildade. Servidão. Não. Submissão. Também não. Medo. Fraqueza. Não é uma fraqueza. Pelo contrário. Omissão. Também não. Adulação. Bajulação. Nada disso é humildade. Muito bem. Aí a gente pensa. A gente viu todos esses exemplos, né? E nós aqui, coitados, né? Aprendendo aqui espiritismo no centro. O que a gente faz, né? O que a gente faz? Nós não vamos ser Madre Teresa a esse ponto, né? Creio eu. Ninguém vai querer mais ser Madre Teresa. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer de diferente? Aí eu li essa frase no Fonte Viva, por isso que eu falo para vocês, esses dois livros são o máximo. No capítulo 3, na Grande Romagem. Olha o que Emmanuel fala. Quando não seja possível avançar dois passos por dia, desloquemos-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Eu não sei vocês, mas a palavra que me chamou mais atenção foi essa. Milímetros. Todo mundo aqui, inclusive eu, podemos avançar nos milímetros, né? Quando você fala passos, ai meu Deus, passos, está aparecendo muito agora. Mas milímetros. Pega uma régua, quanto é um milímetro? Coisinha minúscula. Então, exige da gente muito pouco. Mas é importante que se faça, porque ficar na inércia aqui não é legal. A gente precisa fazer, né? E aí, pensando nisso, nós encontramos aí alguns passos para praticar a humildade. Eu tenho certeza que a maioria vocês já estão fazendo aqui, tranquilos. Um é aceitando suas limitações. São dois métodos. E o outro é apreciando os outros. O que a gente aprecia, né? Mas ainda pode ser bastante difícil ser humilde, né? Especialmente se você estiver numa sociedade que encoraja o quê? A competição, individualismo, né? Que é a sociedade que a gente está. Sociedade, eu digo global, não estou falando da americana. Ainda assim, mesmo em tal cultura, a humildade continua sendo uma importante virtude. Até a ciência falou, lembra no começo? Agora, aprender a ser humilde é de suma importância na maioria das tradições espirituais. Inclusive do espiritismo, né? Que é o que a gente estuda. Então, acima de tudo, a humildade pode ajudá-lo a desenvolver relacionamentos mais completos e ricos com os outros. Vamos ver? Vamos ver. Vamos começar com esse aqui. Admita que você não é o melhor em tudo ou em qualquer coisa. Ah, não, mas eu faço a melhor pizza dos Estados Unidos. Tenho certeza que alguém faz melhor. Com certeza, sua pizza é boa. Eu até queria experimentar, eu adoro pizza. Mas, né, a gente se achar o melhor, está complicado. Então, independentemente do quão talentoso você seja, sempre haverá alguém melhor em algum aspecto. Às vezes, não é no mesmo, porque ninguém é melhor em tudo. Tem pessoas que costuram que, nossa, é uma maravilha. Eu estou tentando fazer um crochê de um sapatinho de bebê e já desmanchei cinco vezes. Meu marido dá risada. Não consigo nem sair. Eu faço uma linha, desmancho. Tem gente que pega aquilo e faz. Eu vejo lá no YouTube e falo, ah, isso é fácil. Tenta. Porque aí você vai ser humilde, né? Viver que não pode. Então, essas pessoas que a gente vê como melhores, né? Você pode aprimorar certos atributos seus. Você vê certos atributos em pessoas. Olha como aquela pessoa é corajosa. Eu quero ser corajosa como aquela pessoa. Isso é uma humildade que nasce em você. Então, mesmo que você seja o melhor do mundo em determinada coisa, sempre há atividades fora do alcance de suas habilidades, como a gente mencionou. O sujeito lá é um cirurgião cardíaco. Ele segura corações na mão na hora de fazer a cirurgia. Gente, que poder é esse? Que a pessoa sente, né? Mas não sabe fritar um ovo. Nem todo mundo é bom em tudo. Mas a gente tem que reconhecer. Não achar que é o melhor, né? Que é o supra-sumo da coisa. Então, reconhecer as limitações não significa abandonar sonhos. Não é nada disso. A gente precisa perseguir aquilo que a gente quer. Também não significa desistir de aprender coisas novas ou melhorar suas habilidades existentes. Então, não é isso. É simplesmente admitir que você não é melhor em tudo. Está fácil. É o milímetro. Gente, é o milímetro, não é? Admitir que não é o melhor em tudo. Ou está difícil. Ou é dois, três passos. Vai depender aí. Reconheça suas próprias culpas. Muito bem. Nós julgamos os outros por ser muito mais fácil fazer isso do que julgarmos a nós mesmos, não é verdade? Agora, infelizmente, isso é completamente pouco produtivo. E, em muitos casos, até prejudicial. Por quê? Porque julgar os outros prejudica relacionamentos, às vezes, de pai e filho, entre cônjuges. impede você de conhecer outras pessoas, porque você está sempre julgando. Então, é imperioso que nós tentemos reconhecer as nossas próprias culpas e aceitá-las. Muito bem. O que mais podemos fazer para aceitar nossas limitações? Podemos ser grato pelo que temos. Por exemplo, suponhamos que você se formou o melhor aluno de sua classe, aqui no high school. E você vai lá para uma Ivy League, que é a melhor faculdade aqui nos Estados Unidos. Então, você merece crédito, merece pelas horas que você gastou estudando, que você perseverou naquilo. Isso é muito sacrifício. Será que há alguém tão inteligente e esforçado igual você e não conseguiu entrar? Por que será? Será que essa pessoa, por exemplo, teve pais que se dedicaram, que te deram apoio, tanto quanto deram para você? Será que essa pessoa teve o mesmo? Então, a gente precisa olhar para o outro, né? A gente não pode se achar. A gente não faz nada sozinho. Primeiro que a gente sabe que nós temos muita ajuda do plano espiritual. Então, a gente não faz nada sozinho. Então, seja grato pelo que você tem. Não acha que você conseguiu aquilo tudo sozinho? Porque não conseguiu. Não é mesmo? Esse está difícil ou está fácil? É um milímetro? Seja grato pelo que você tem. Dois milímetros? Três? Muito bem. Não tenha medo de cometer erros. Não tenha mesmo. Sabe por quê? Nós vamos cometer. Até o final da nossa desencarnação, não estou jogando praga em vocês. Não é isso. Mas nós vamos cometer erros. Porque nós somos humanos. Então, a gente não pode ter medo, tá? Então, parte de ser humilde é compreender que você cometerá erros. Nós, né? Compreenda que isso, entenda que todos cometem erros. Ora, se eu cometo erros, todos cometem erros. Porque todos nós somos iguais. Somos seres humanos. Fazendo isso, você tira um fardo enorme. Porque tem pessoas que acham que só elas erram. Ai, meu Deus, agora eu fiz isso. Tá? Levanta aí, sacode a poeira. Levanta, vamos ver. Dá pra consertar? Se não dá, dá pra fazer diferente de agora em diante? E ter ser humilde. Então, qualquer pessoa sabe apenas pequenos fragmentos e pedaços de um tremendo conhecimento que se acumulou no passado. E, além do mais, cada pessoa experimenta apenas pouquíssima coisa do presente e sabe quase nada sobre o futuro. Nem sabe o futuro. Então, a gente tem que tentar. Errando e aprendendo. Muito bem. Ao cometer erros, admita-os. Hum, pegou, né? Tem gente que não admite que tá errado. Tá sempre certo, né? É difícil, né? Hum, tem gente que olha ali, olha. Você é assim, não? Você é assim. Bom, independentemente de você ter cometido um erro comum, você pode ser um chefe, um pai, mãe, ou com um amigo, as pessoas gostarão de ver você, sabe? Admitindo que não é perfeito. Acredite ou não? Não é fraqueza. Falou, olha, o sujeito admitiu. É uma simpatia que você passa a ter por aquela pessoa. E é uma demonstração de humildade. Então, admitir os erros demonstra que você não é egoísta, tá? Teimoso ou indisposto a não parecer perfeito. Tá? Muito bem. Mais um. Evite se gabar. Não fique falando as incríveis conquistas que você fez, né? A gente fala, não, porque hoje, nossa, hoje assinei um contrato. Ai, foi o melhor da empresa, não sei o quê. Começa a se gabar. Então, também você conversar. Olha, eu fiz uma coisa legal, tal. Mas não naquela... Eu estou falando de exagero, né, gente? Quando a pessoa só fala dela, sabe? Aquelas pessoas só falam, falam, falam. Só fica falando dela mesma, tá? Não fala sobre a sua incrível promoção, a pintura inacreditável que você acabou de terminar, ou da sensação maravilhosa de ter terminado uma maratona. Tudo bem. Se alguém pergunta, você correu maratona? Corri, tudo bem. Só não vale mentir que ganhou quando não ganhou, né? Também já é meio chato. Não, fiz uma... E só fazer uma maratona já é o máximo, para mim, pelo menos. Eu já fico cansada só de pensar. Só de pensar e fazer. Ela faz maratona. Essa moça aqui, ó. Mas ela é humilde, eu que falei, tá? Não tome todos os créditos. A gente tem, né? A gente tem essa tendência de querer... A gente quer dizer que nós fizemos tudo, né? Você está lá no churrasco fazendo a sua carne, daí saiu perfeita. Não fui eu que fiz essa carne. Ouça... Não, muita coisa aconteceu, né? Você teve tempo, porque alguém estava fazendo outras coisas por você. E assim é com tudo, né? Com tudo. Até no centro espírita, né? A gente vem aqui, vem, dá aula, o centro está limpo. Alguém trabalhou. Alguém fez. A gente não faz nada sozinho. Isso é um trabalho de equipe. Então, é sempre bom a gente, quando a gente está feliz e contente com alguma coisa que a gente fez, falar, olha, eu não poderia ter feito isso sem a minha amiga aqui, Grace, que me ajudou. Eu não poderia estar aqui se a Grace não tivesse me trazido. Meu carro quebrou. A gente, né? E é verdade. Não é mesmo? Está difícil? Então, essa parte é de aceitar as limitações. Quais seriam as outras partes? A outra parte, né? Apreciando os outros. Esse é bom. Muito bem. Aprecie os talentos e as qualidades dos outros. Não é para ter inveja, é para apreciar, né? Desafia-se a olhar os outros e apreciar as coisas que eles podem fazer. E, mais generalizadamente, a gostar das pessoas, por quem elas são. As pessoas são diferentes. Cada um é de um jeito. Por exemplo, vamos supor que você convive com uma pessoa muito desorganizada. Você é uma pessoa organizada. Então, é o verdadeiro oposto. E a pessoa tenta, né? Aí, você fala, olha, organizei. Você olha, não está daquele jeito que você faria. Mas a pessoa, você viu o esforço que a pessoa fez? Elogie. Então, reconhecer nos outros como as pessoas são, aceitar as diferenças, é uma humildade. Você está praticando humildade. E o que vai acontecer? Você vai ficar cada vez mais encantado com a diversidade que existe nas pessoas. Já pensou se a gente convivesse com as pessoas que são exatamente como a gente? Acho que, com o tempo, ia irritar, né? Pare de comparar você mesmo aos outros. Você se compara? Às vezes, eu me comparo. Então, é quase impossível ver ser humilde se estamos lutando para ser o melhor. Ou disputando para sermos melhores que os outros. Então, por exemplo, em vez de você dizer assim, ah, fulano é o melhor guitarrista que tem no mundo. Ele não é o melhor guitarrista. Não tem essa coisa de melhor e pior. Tem aquele guitarrista que você gosta do estilo. Falar o estilo. Você podia falar assim, olha, o estilo daquele guitarrista, eu adoro. É muito gostoso. Eu adoro ouvir o som. Mas falar que é o melhor, aí você já gera uma competição. Está vendo? São coisas que a gente nem sabia, nem percebe. Mas é praticar a humidade. É os milímetros que o Emmanuel está pedindo para a gente. Coisinha pequena, né, gente? Não tem nada de grande aqui. Não tenha medo de concordar com o julgamento dos outros. Então, é fácil reconhecer que você cometeu erros, que você não está sempre certo. Mas é difícil, mais difícil que isso, porém, é a habilidade de reconhecer e que, em muitos casos, os outros, mesmo aquelas pessoas com as quais você discorda, estão certas. Meu Deus. Pensou aquela pessoa que você não concorda com nada e, de repente, ela está certa com alguma coisa? Humildade. A gente não está falando de ações que são erradas, né? Essa pessoa está falando de uma ação errada, de contraleia, alguma coisa assim, e já é diferente, né, gente? Está sabendo discernir aí, né? Procure ajuda em textos escritos. Livros. Bom, claro, vou puxar a sardinha, porque a gente está no centro espírita, né? Mas toda leitura que nobrece a alma daquela coisa boa dentro da gente é válida, né? Mas nós temos uma vasta literatura que nos ajuda imensamente, né? E a gente não só lê, a gente medita sobre o que está lendo, né? Tem a Bíblia, que a gente pode ler também, tem a tradução de Haroldo Dutra aí, fantástica. Por exemplo, vamos supor que a pessoa não é muito espiritualizada. Você fala, ai, não, esses livros... Não quero ler nenhum. Pense bem. Na ciência. A ciência requer humildade. Porque quando o cientista vai fazer uma pesquisa, ele tem que se despojar de tudo, todo o preconceito que ele tem. Senão, como é que fica a pesquisa? Fica afetada. Então, ele tem que começar assim, aceitando tudo. Entendeu? Também é uma questão de humildade. Abra-se ao ensino. O que é isso? Espere-se em pessoas que agradem seu senso crítico e peça para elas lhe deem aulas. Às vezes, a gente gosta de dar aula, a gente admira uma pessoa, a pessoa... Está acontecendo muito isso no YouTube, né? Tem muita gente fazendo vídeo, ensinando coisas, e você fica tão admirado, e você começa a aprender. Abra-se. Abra a sua mente para aprender alguma coisa. Isso é bom. Você não pode ser aquela pessoa que vai ser inensinável, nem sei se existe essa palavra, que não pode ensinar nada. Essa pessoa não quer aprender nada. Ah, eu já aprendi tudo o que eu tinha que aprender. A gente tem que ser mais maleável, né? A gente tem que abrir a cabeça. Não, eu vou aprender a fazer isso. Uma atividade diferente. Por que é bom para a gente praticar a humildade? Porque você pode ser mais humilde ao participar de aulas referentes a algo que lhe seja completamente estranho. Como cerâmica. Já pensou você fazendo cerâmica, por exemplo? É um exemplo, né, gente? Uma coisa completamente estranha. Então, você será mais humilde ao permitir o quê? Ao permitir que as pessoas ensinem algo para você. Afinal, você tem coisas para aprender. Sapatinho de bebê. Ai, sapatinho de bebê. Nem neto eu tenho. Eu estava tentando fazer um sapatinho de bebê. Ajuda, viu, gente? Ajude os outros. Bom, isso a gente fala muito aqui, né? A caridade, ajudar os outros. Tem muita atividade aqui no centro, né? Então, parte de ser humilde é respeitar os outros. Só respeitando, você já está ajudando. Já é ser humilde. Então, trate outras pessoas como iguais e ajude-as. Pois essa é a coisa certa a fazer. Então, diz que você aprendeu o conceito de humildade quando ajuda os outros sem esperar nada em troca, né? Claro que é desnecessário aqui a gente falar que você não vai ficar se gabando do trabalho voluntário. Olha, essa semana eu passei lá, fiquei 15 horas direto. Ai, aí começa a falar. Também não é para se gabar, né? A gente falou daquela coisa que não pode se gabar, né? Aí já não é humilde, né? Vá por último. Essa é boa. Às vezes, a gente pode ficar por último numa fila. Se pergunta, por que eu tenho que ser o primeiro? Terminou a palestra, olha, gente, tem almoço na cantina. Por que você tem que ser o primeiro? Em qualquer coisa. Deixe o seu amigo passar na frente, outras pessoas e tem tempo para conversar na fila ou conhecer alguém. Se pergunte, por que eu preciso tanto assim ser o primeiro da fila? Elogie os outros. Mas é bom elogiar pessoas completamente estranhas. Você está lá no Publix, acredito que muita gente vai aqui no mercado, no Publix ou outro mercado. Elogie aquela pessoa que está com tanto bom humor ganha tão pouco. A gente sabe, né? Consegue nem pagar o aluguel. Está lá trabalhando. Aí você fala, poxa, muito obrigada. Olha, eu gosto de ser atendida por você. Você está sempre sorrindo. A gente elogia as pessoas. Isso também é umidade. Porque a gente está reconhecendo, né? Atributos positivos em outras pessoas. E desculpe-se. Então, se você cometeu um erro, confesse-se e admite que errou. Ainda que lamentar-se para alguém seja doloroso, você precisa engolir o orgulho e dizer que sente muito pelo dano cometido. Isso é muito difícil de fazer, mas necessário. Eu diria que isso é um passo, não é um milímetro, não. Esse está meio assim, né? Agora, o último. Escute mais, fale menos. Escute mais. Se você numa conversa, a gente domina a conversa, né? Não deixa o outro falar. Fala, 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 desembestos a falar, não para mais. Deixa o outro falar. Ouve. Ouve um pouco. Isso é bom. Minha voz dá sono, né? Eu sei. Eu ligo para minha mãe e ela começa a bocejar. Toda vez. Eu falei, mãe, não sei. Não sei o que você está falando. Isso é verdade. Não estou fazendo piada, não. É sério. Bom, qual o resumo de tudo isso? O humilde, ele evita, de qualquer maneira, a ostentação ou a espera de reconhecimento. Por outra, das boas obras que estejam fazendo. Sabe que o bem deve ser feito sem alarde e em silêncio, destruindo assim os altares erguidos à sua vaidade. Ser humilde é reconhecer-se a nossa pequenez diante da grandeza do universo e ter consciência plena de que tudo, tudo pertence a Deus. Então, se você não gravou nada do que eu falei antes, esse é o último parágrafo para levar para casa. tá bom, pessoal? Muito obrigada pela paciência de vocês. Aqui está a bibliografia. Eu vou pular o vídeo. Está aqui a bibliografia, o Evangelho segundo o Espiritismo, os dois livros de Bom Nosso e Fonte Viva, para vocês continuarem os estudos aí. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite.